Nossos alunos hoje estão fardados, nossos alunos hoje estão com merenda de qualidade, estão com material de qualidade, isso tudo e uma política também de valorização ao profissional professor, ao profissional educador. Fizemos o rateio do Fundeb, isso aí foi muito importante. Eu preciso dizer que o incentivo, por exemplo, nós temos reconhecido a questão do plano salarial dos professores, foi muito importante também. O que é o rateio do Fundeb? O rateio do Fundeb é um saldo que fica do Fundeb, que o gestor tem a liberdade de no final, se não foi totalmente usado, que nós temos que usar 70%, se não foi totalmente usado, o que não foi usado é ele ratear entre os profissionais da educação. Ah, ok. Eles pagam uma espécie de bônus. Exatamente, nós fizemos isso. No Fundeb não era previsto ainda 14º, nem 15º salário, nem 13º salário, aliás, 13º, mas não 14º, nem 15º. Então, nós estamos agora prevendo em lei, digamos assim, esse benefício para os professores. Enquanto não havia previsto em lei, nós fizemos o rateio do Fundeb e, graças a Deus, conseguimos êxito. Existiam profissionais lá que tinham cirurgias para fazer e conseguiram fazer. Essa valorização do profissional professor, ela incide diretamente em sala de aula, ela incide diretamente no tratado aluno. Nós podemos ver isso, não é? Nós temos o piso salarial, nós aumentamos o piso salarial, colocamos até a maior do que o governo federal. Nós fizemos isso imediatamente. Então, nós estamos com essa política, essa política de, não só na educação, mas na saúde, nós também estamos com essa política. Estamos tentando fazer uma valorização dos profissionais em todo o município, porque acreditamos que quando a gente valoriza o profissional, a gente tem isso, esse retorno na sociedade. Obrigado.